É sempre muito aguda com o Bidu e com o Gasolina, que inclusive foram poupados lá contra o Sampaio e o Correia. Não tinha o entrosamento dos dois atacantes, Lu, Vanor e o Edu, não tinha nada. Também em função da boa marcação do Criciúma, mas também a gente tem que ressaltar que o time não estava bem individualmente. No segundo tempo, o Cruzeiro foi cruzeiro, corajoso, agressivo, correu riscos, mas amassou o Criciúma, que a partir dali já não tinha mais aquelas linhas tão bem determinadas pelo seu treinador. Era um time que se defendia como podia, muita cera, muito antijogo, mas o Cruzeiro com qualidade, com coragem, com valentia, conseguiu um empate para mim absolutamente merecido, viu, Titi? Ô Edu, estávamos falando do primeiro tempo ruim do Cruzeiro hoje, talvez tenha também um pouco do aspecto psicológico. Se você pegar o time do Cruzeiro, por mais que esteja fazendo uma campanha brilhante, por mais que já tenha subido, inclusive, você acha que o time sentiu a responsabilidade, o estádio lotado, a ansiedade de tentar resolver logo? Claro, repito, mais uma vez foi inclusive meu voto de melhor em campo para o técnico do Criciúma, o Tenkat, que armou muito bem o Criciúma, mas pesou um pouquinho, se você pegar o elenco do Cruzeiro, pouquíssimos jogadores, tirando o Rafael Cabral, eu não vejo o Kássica, aquele, ah, esse está acostumado, já pegou 60, 70 mil direto aí. Isso pode ter afetado um pouco o time do Cruzeiro hoje? Ô Tiago, eu acho que não, eu acho que o Cruzeiro sentiu mesmo a boa marcação do Criciúma e a falta de talento do meio para frente. Por que talento? Hoje os dois, os jogadores mais talentosos do Cruzeiro com a bola no pé e jogador que consegue furar uma defesa como a do Criciúma hoje, os dois estavam no banco, tanto o Bruno Rodrigues quanto o Jajá. Se você tem dois desses atletas, cara, você não pode abrir mão dos dois. A gente elogia muito o Pessoalano, os elogios são todos pontuais, o Pessoalano imerecido, ele merece todos os elogios, porque faz um dos grandes trabalhos técnicos hoje no futebol brasileiro, claro, ele está na Série B, o time dele disputa a Série B, mas pegando esse campeonato, sobra muito, muito em função da parte tática do Cruzeiro, a organização tática. Mas algumas críticas a gente precisa fazer e eu acho que duas delas, ou uma delas, a gente faz hoje. Você ter Jajá e Bruno Rodrigues disponíveis e abrir mão dos dois, você pode abrir mão de um dos dois. Talvez você não queira usar os dois, quer segurar fisicamente. Um pode ser o substituto imediato do outro. Pode, ou então, num segundo tempo, você ter os dois como teve hoje, mas você precisa iniciar o jogo com um. Principalmente diante de um adversário que você está vendo, está defendendo com cinco. Já era uma proposta cantada do Criciúma, vir com o meio campo mais reforçado ou defender com cinco jogadores. E ele optou o Tenkat por defender com cinco e outra linha de quatro jogadores ali e marcar o Cruzeiro na saída. O primeiro tempo do Criciúma foi muito interessante. Linha de cinco defendendo o ataque do Cruzeiro, mas tinham mais cinco jogadores marcando o campo de defesa do Cruzeiro, a saída de bola. Tirava espaço. E aí, ou você tem um jogador muito talentoso no passe, numa invertida de bola, para achar alguém nas costas da zague e o Cruzeiro não tem esse atleta ainda. Ou você tem um cara com talento do drible, do um contra um. E isso o Cruzeiro tem. É o Bruno Rodrigues e é o Jajá, que não estiveram no primeiro tempo. Cruzeiro teve dificuldade, não conseguiu criar. É verdade que o Criciúma também não. Só que no erro defensivo do Cruzeiro, o erro individual de Lucas Oliveira e Eduardo Brock, o Igor foi lá. E na única chance do primeiro tempo dos dois times, fez um a zero. Então, eu acho que o Cruzeiro sentiu muito mais a boa marcação do Criciúma e a falta de algum talento do meio para frente. Não teve para quebrar essa linha do Criciúma. Veio o segundo tempo, o Ale falou a palavra que, para mim, resume o jogo. Coragem. Coragem que o Pesolano teve. Ousadia, né? Muito ousado. Estava perdendo o jogo, tirou os dois alas, correu risco para caramba. Mas ele tinha que correr risco. Depois tirou um zagueiro, o Giovanni Jesus entrou. Ah, vai fazer o papel do terceiro zagueiro. Não. Ele fez o papel de um jogador de lado de campo mesmo. Um ala ou um ponta, trocando com o Jajá às vezes. Cruzeiro passou a se defender apenas com dois. Então foi muito corajoso. Perdeu o Rafa Silva de uma irresponsabilidade. Não precisava daquilo. Foi expulso. E o Cruzeiro recuou. Não. O Cruzeiro continuou em cima. O Pesolano passou o Jajá para o lado esquerdo. E aí a persistência. A coragem foi premiada com um gol de empate. Acho que o resultado foi justo. Porque o Criciúma não merecia perder pela organização e pelo ótimo jogo defensivo. E o Cruzeiro não merecia perder o jogo porque foi quem tentou o tempo inteiro. E mesmo com um a menos, foi o time que atacou o tempo inteiro no segundo.